Experiência de Fé da Pioneira, Ministra Darcy Lobato de Souza, Igreja Rio Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Com minha cunhada Sirlene, que mais tarde iria ser a nossa querida reverenda Sirlene. Ela era professora de acordeon em um conservatório cujos proprietários eram messiânicos. Convidada por eles, Sirlene começou a receber jorei e frequentar a igreja no Butantã e me convidou para conhecê-la também. Na época, eu era recém-casada e já tinha dois filhos, mas minha cunhada Sirlene não conseguia engravidar. Nós fizemos uma verdadeira peregrinação a diversas igrejas das mais variadas denominações, com o objetivo de que ela pudesse realizar seu sonho de ter um filho. Após poucos meses recebendo jorei, ela finalmente teve a permissão de engravidar do Eduardo Guilherme, hoje ministro e funcionário do solo sagrado do Guarapiranga. Em 1962, minha cunhada recebeu a medalha da Luz Divina Orikari e no ano seguinte fui também otorgada. Ingressei na fé messiânica. Mais ou menos nesse período, conheci o reverendíssimo Watanabe, que havia chegado, acabado de chegar do Japão. Ele tinha 22 anos e eu tinha 27. Na época, como o número de membros era baixo, fazíamos distribuição de um jornal com o objetivo de divulgar o jorei e os ensinamentos de Meishu Sama. Aos poucos, esse número foi aumentando e pude vivenciar diversos milagres e testemunhar o mesmo da vida das pessoas que passavam e frequentaram a igreja. Em 1965, recezemos a visita do então presidente mundial da igreja, reverendo Fugieda, para o início da construção da sede central da Igreja Messiana Mundial do Brasil. No local onde hoje é a sede central, havia apenas uma casa, onde morava o reverendo Xoda, e um galpão onde ministraram Jorei. Uma vez que o local não tinha paredes, quando chovia, molhava tudo. Dessa maneira, os cultos mensais eram realizados no Vachaiacub, pois vinha pessoas de todo o Brasil. Eu dedicava na Igreja Saúde, que era um imóvel do meu sogro, que a igreja havia alugado, localizado na Rua Afonso Celso, 1033. A igreja manteve suas atividades de 1967 até 1976. Minha casa era bem em frente à igreja, assim sendo, eu e minha cunhada abrimos e fechávamos a unidade. Nesse local, criamos o departamento feminino, em que confeccionávamos e vendíamos, entre as coisas, panos e pratos, roupas, e a fim de arrecadar fundos para a construção da sede central. Lembro-me que amarrávamos aqui na sede os panos e pratos nos pés de jaboticaba para ficarem expostos, porque não tínhamos mesas. Cada domingo, iam os membros e frequentadores de uma determinada igreja dedicaram aqui na construção da sede central. E foi feito um cofrinho, no qual colocávamos nossa gratidão especial para contribuir com esse objetivo. Naquela época, as leis trabalhistas ainda eram tão rígidas, de modo que os membros podiam dedicar na obra com as próprias mãos. Muito felizes, se empenhavam carregando tijolos, latas de terra. Tijolos até os profissionais que estavam trabalhando na construção do altar. Durante essa fase, muitos fatos inusitados que ocorriam. Lembro-me de uma vez, enquanto fazíamos a dedicação de desamassar os pregos para serem reaproveitados, um dedicante, chamado Sr. Aníbal, que mais tarde viria a ser o primeiro presidente da Fundação Mokichi Okada, bateu o morterno do lero que encheu bastante na hora. Os membros que estavam próximos começaram a ministrar jurei. Em 30 minutos, o dedo dele já havia desinchado, ele voltou a dedicar normalmente. Finalmente, no dia 15 de maio de 1969, desculpe por nem um pedaço, esse milagre marcou muitos os presentes e evidenciou a atuação de Meishu Sama e como ele tomava conta, conduzindo os trabalhos e nos protegendo. Finalmente, no dia 15 de maio de 1969, em um fim de tarde, muito frio, era realizada a cerimônia de entronização da imagem de luz divina da sede central. As luzes estavam apagadas, os ministros referendos entraram com seus ternos no azul marunho e o coral municipal começou a cantar alegria. Foi um momento de emoção inexplicável. Tantas dedicações e esforço empreendido na construção, tantos bazares de roupas, tecô, crochê e a gratidão de cada membro. Por esse motivo, hoje, quando estou aqui em frente deste altar da sede central, eu menciono-me ao pensar que ajudei a construí-lo e que ali há muito amor e esforço de tantos membros que dedicaram com afinco em sua construção. Em 1978, recebi o título de ministro-assistente. Da época, dedicava na Vila Mariana e logo iniciamos a igreja, as atividades de difusão. Em posterioridade, inauguramos a igreja no bairro do Jabaquara com 78 membros, onde dediquei como responsável durante 14 anos. Quando saí de lá de Fusão Jabaquara, já contava aproximadamente com 800 membros. Presenciei muitos milagres, tanto com os membros e frequentadores, quanto com meus filhos, e o que só fez aumentar minha convicção no Jorei e em Meixu-Sama. Sou imensamente grata, feliz e tenho muita gratidão a Deus e a Meixu-Sama por tudo o que vivi, pois por meio do servir, construí um dar paradisíaco com minha família, que já está na quinta geração messiânica. Por essa razão, o mais importante para mim ainda é, hoje, ter a permissão de continuar dedicando e servindo sinceramente ao Meixu-Sama, em sua sagrada missão, na sua sagrada obra de concretação do paraíso na Terra. Muito obrigada. Obrigada.